O treinador futsal da equipa MOP sente-se contente e também bela ser campeão da Copa BNCTL e Tinané. Sentimento contente, né? Expressa-se o treinador da equipa futsal do Ministério, obras públicas, afinalar com a equipa GMN e a finaltaça BNCTL o escorre 7 a 4. Denis António Soares Ateten durante a equipa MOP, a preparação Máximo Tebes, também é sempre ator do jogo nebedia, no Icosumai, bela ser campeão da Copa BNCTL. O treinador Nemos agradece para a Comissão Organizadora que realizou o torneio Né no russo atubelar a dia de a Kliutan e a Futuro. Equipa Cobertura, GMN.